Premium Auto Shopping está de portas abertas para você e para sua família fazerem economia aqui na Estrada das Lágrimas, número 77, Rouge Ramos, em São Bernardo do Campo. Se você quiser vender o seu carro, eles estão comprando também. E olha só, aqui você compra com conforto e segurança, eles estão seguindo todos os protocolos de segurança, higiene, álcool gel, aferindo a temperatura, distanciamento social, todo mundo de máscara. Eles estão limpando as áreas comuns a cada duas horas e claro, tem muitas ofertas esperando por você, olha só. Na Coqueiro tem HB21.6 Comfort Plus 2017, automático completo R$ 49.900, com 50% de entrada, liga, 94729 5056 é Coqueiro. RB Autos tem Tucson GLS 2009, completa com baixa quilometragem R$ 32.900, liga agora, 3667 1010 RB Autos. Top Cristal tem Peugeot SW 207 XRS 1.4 2009, é completa, R$ 15.900, telefone 4368 9660, Top Cristal. Seu car multimarcas tem Voyage 1.0 2011, tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas R$ 24.900, liga, R$ 5908 1339, seu car multimarca. Nasa Mix tem Uptake 2016, completo, só rodou 47 mil quilômetros, 33.890, liga, 98055 0555. Na A1 Motors tem March 2013, completo 1.6, 32.990, financiamento sem entrada, liga, 3939 4041 A1 Motors. Carflex Veículos tem HR-V EX 2017, completa, automática, R$ 76.900, liga, 4177 1585 Carflex Veículos. Cadillac Veículos tem Onix Active 1.4, ano 2018, automático, baixa quilometragem, tem MyLink, R$ 54.900, o telefone, 4167 4696, é Cadillac Veículos. M3 Multimarcas tem Creta 2018, 2.0, prestígio completo, 82.990, entrada em até 18x, liga, 4177 1738, M3 Multimarcas. Valente Veículos tem Gol 1.0, ano 2016, o carro está completo, 34.990, em 60x, sem entrada, 4942 3777, Valente Veículos. Routes zero quilômetro com HB20 2019, completo, 44.990, baixa quilometragem, tem outras opções de cores desse carro aí, liga, 2387 4917, Routes zero quilômetro. Gabriel Automóveis tem K Sedan 1.5 SE 2019, completo, automático, 54.990, 4941 4776, Gabriel Automóveis. Shelby Motors tem IX 35 2015, completa, 68.900, interessou? 4472 2208, é Shelby Motors. Na Rodcar Multimarcas tem Fit LX 2010, automático, completo, preço muito bom, 36.900, financiamento em até 60x, liga, 5573 1112, é Rodcar Multimarcas. Via Premium Motors tem J6 2012, completo, 28.900, liga agora, 4942 2227, é Via Premium Motors. Escuderia Multimarcas tem Upmove TSI 2016, completo, 36.890, interessou? Liga agora, 4941 0349, Escuderia Multimarcas. Militellos Veículos tem Up e Run 2017, completo, 39.900, liga agora, 94020 5269, é Militellos Veículos pra você. 2.000 Multimarcas tem Fox 2014, trem de 1.0, completo, periciado e com garantia total, 33.900, financiamento em até 60x, liga, 94007 9232, 2.000 Multimarcas. Na JCM Motors tem Cruze LT 2016, completo e automático, 61.000, liga agora, 4941 1115, vem negociar JCM Motors. A S Multimarcas tem Punto 2013, completo, 33.900, liga agora, 94781 6294, a S Multimarcas. Scar Motors tem BMW 328i 2015, turbo, 107.900, liga agora, o carro tá impecável, 4941 3899, Scar Motors. A F Motors tem HB 21.0 2018, completo, 42.990, 3380 1112, a F Motors pra você. Além de todas essas ofertas, aqui tem muito mais, tem tudo pro seu carro, tem emplacamento Mercosul, financeiras, vistoria, mecânica, lava rápido, micropintura, chaveiro, acessórios, martelinho e muito mais. Estrada das Lágrimas, número 77, Rouge Ramos, São Bernardo do Campo, fácil acesso, a São Caetano e também a Santo André. Lembrando que se você quiser vender o seu carro, eles estão comprando, então aproveita. Aqui tem tudo pra você, é Premium Auto Shopping, não esquece, o seu carro tá aqui.